Olá pessoal, Aline Silveira falando. Então hoje estamos em outro cenário, mais mato, mais terra. Então, como prometido, eu estou de férias, porém eu vou fazer esse último floral do nosso ano através aqui do canal. Então se vocês curtem, dá uma curtida, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal caso vocês não tenham se inscrito ainda. Hoje saiu um pouquinho diferente o floral do que a gente já está habituado. Geralmente saem o trono principal, saem os sistemas florais. Espero que vocês gostem do som dos passarinhos de fundo, bem mais gostoso que é aquele aspecto de mandala cidade. Então hoje caíram três tronos ao qual a gente vai trabalhar. Acredito que seja uma energia um pouco mais forte, tronal, para o nosso novo ciclo que está chegando. Nós estamos quase ali próximo da entrada de 2021. Então que a gente possa trabalhar algumas energias, além do que fazer os nossos pedidos durante a virada. Estaremos numa lua cheia, num momento super propício para desejar, cocriar coisas boas para o ano que vem. Então hoje, o trono principal caiu o trono masculino da fé. A gente vem do dia 25 com essa energia crística e a gente vai trabalhar continuando com esse trono. O trono masculino da fé cai quando a gente precisa ter mais fé, quando tem falta de fé na gente. Falta de fé em nós, no poder criador, naquilo que a gente faz, em tudo. Então a fé está ligada a todos os outros tronos. E é muito importante na nossa vida, porque se a gente duvida ou a gente não crê em algo, esse algo não vai acontecer. Então para a gente realizar os nossos desejos em 2021, a gente precisa ter fé. Fé que a gente vai conseguir, fé no poder criador, para que a gente possa conectar com esse poder. Trono feminino da lei, vem na energia de Ansan, com aquele movimento dos ventos, vem mover algo que está estagnado, trabalhando na lei. Vem direcionar para que a gente possa abrir os nossos caminhos. Perfeito para dar aquela chacoalhada, o que agora eu posso fazer de diferente nesse ano, que eu fiz em 2020 e eu não quero mais para a minha vida. Vamos movimentar. E aí cai o trono masculino da evolução, na energia de Obaluaê, uma energia de evolução, trazer mais evolução para a nossa vida, mais cura. Ciclos que se finalizam, ciclos que se iniciam e trazer as transformações, tudo aquilo que a gente quer transformar, transmutar na nossa vida. E além dos tronos, caíram dois elementos da medicina tradicional chinesa. Eu não trouxe a postila, por isso que eu estou consultando o celular. Então, o primeiro elemento é o elemento terra. Ele auxilia a qualquer problema correlacionado à má circulação, excesso de alegrias e prazeres ou na ausência deles, tudo que está em excesso ou falta. Trabalha com o sistema basso-pâncreas, com o estômago. E geralmente, esses sistemas, eles são sensíveis ao excesso de preocupação, ideias fixas, obsessões e ciúmes excessivo. Então, traz a força da mãe terra, perfeito. Centralização, estabilidade, ideias, opiniões. Vitaminas que trabalham B1 e B5. Minerais manganês, o zinco e a cor é amarelo. Então, quando a gente está com esse elemento terra em falta no nosso sistema, a gente pode sentir preocupação, ser muito crítica com o outro, com a gente. Naquela época que a gente suspeita de tudo, não confia em ninguém. Pode estar com depressão, melancólico ou com falta de vitalidade. E o outro elemento que caiu foi o elemento, o quinto elemento que é o metal. O metal, ele trabalha, ele auxilia em qualquer problema correlacionado quando a gente perde recursos, por exemplo, numa diarreia, ou quando a gente está retendo os excessos, quando a gente está com prisão de ventre. Indisposição, falta de vitalidade, fragilidade emocional, depressão também, nariz, dor de garganta, nariz entupido, eczema, problemas correlacionados também a asma, bronquite. Traz amor à vida, força nos momentos mais difíceis e nos faz prosseguir respirando. Traz a força da mãe terra também, centralização, estabilidade, ideias e opiniões. Então, a gente já sabe que é o pulmão e o intestino grosso, os órgãos ao qual esse elemento trabalha. Mineral fósforo, a cor é branca, a vitamina é a E. E quando esse metal está em desequilíbrio no seu sistema, você pode sentir as emoções correlacionadas ao pulmão. O pulmão está correlacionado à tristeza, melancolia, depressão, na impressão de que a vida não vale a pena, tosse, às vezes até tosse nervosa para soltar as emoções que estão reprimidas no nosso sistema. Então, são esses os elementos do nosso floral. Então, antes de mais nada... Os mosquitinhos estão me picando aqui. Licença, natureza. Vamos fazer a nossa conexão. Em nome da Divina Presença, eu sou. Minha consciência escolhe se conectar com a minha consciência divina para que eu possa operar essa mesa em perfeita harmonia. Neste momento, eu ativo a Merkaba, a Djaline Silveira, todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. E a peça abertura dessa mesa é a nossa conexão com esse instrumento de trabalho. Peço aos meus protetores, guardiões, aos doze raios cósmicos e aos sete tronos divinos, que nos protejam, nos amparem e nos conduzam da melhor maneira possível. Peço invisibilidade, para que possamos atuar com amor dentro do permitido e divino, e que todas as forças contrárias sejam encaminhadas para os seus lugares de origem e merecimento, de acordo com a lei maior e a justiça divina. A gente vai aguardando para o pendulo dar um sinal. Estamos conectados 100%, perfeito. Então, agora eu vou fazer o envio dos nossos tronos divinos. Então, vou começar pelo trono masculino da fé. Para quem não separou a garrafinha de água, separe a garrafa, pode colocar agora nesse momento no centro do peito. Se conectar enquanto eu estou enviando a vibração para vocês. Para que o floral possa ser plasmado nesta água. Em nome da divina presença eu sou, eu ativo agora o trono masculino da fé neste floral. Que nosso Pai Oxalá, através da sua atuação universal, sustente e ampare todos nós, trazendo paz, harmonia, tranquilidade, fé, e preenchendo o vazio existencial em nossas vidas. Agora eu vou fazer o envio do trono feminino da lei. Em nome da divina presença eu sou, eu ativo agora o trono feminino da lei neste floral. Que nossa mãe Ansan, através da sua atuação cósmica, direcione e movimente todas as áreas das nossas vidas. Nos dê ânimo, força e vitalidade. Muito bem. E agora a gente vai fazer o do trono masculino da evolução. Em nome da divina presença eu sou, eu ativo agora o trono masculino da evolução, neste floral. Que nosso Pai Obaloaê, através da sua atuação universal, cure, transmute e ajude a evoluir todas as áreas das nossas vidas. Muito bem. E agora a gente vai fazer o envio dos nossos elementos. Em nome da divina presença eu sou, eu ativo agora o elemento metal e o elemento terra neste floral. E agora vou verificar quanto tempo a gente precisa esperar. São minutos? Sim. Quantos minutos? Um minutinho pediu para a gente esperar e aguardar para tomar o nosso floral. Então depois de um minuto vocês podem já estar bebendo o floral de vocês. Então a gente vai fazer agora o encerramento. Vamos desconectar a nossa energia da mesa. Agradecendo a todos os tronos, a toda essa energia. E a gente vai fazer isso através da mesa, laboratório dos florais vibracionais dos tronos. Para quem tem interesse em estar fazendo o curso, aprender a enviar a distância e também fabricar o floral aqui nessa mesa laboratória, é só entrar em contato conosco. Eu vou deixar o link abaixo aqui na descrição. Então vamos lá fazer a nossa desconexão. Em nome da divina presença eu sou, eu entregue esse trabalho para que seja feito o melhor para todos nós e todas as pessoas envolvidas direto e indiretamente nessas situações, todos os animais, locais, objetos e todos os que o plano superior deseja incluir. Que a vontade de Deus Pai, do Criador de tudo e de todos, seja sempre respeitada e que nenhum livre-habito seja modificado. Com a permissão e as bênçãos da fonte, eu desconecto eu, Aline Silveira, todos vocês que estão assistindo esse vídeo, e eu selo esse trabalho. Que assim seja, que assim se faça e assim já é. Muito bem. Então, feliz ano novo a todos vocês, que o ano de 2021 seja muito melhor que esse ano, que a gente possa evoluir sempre, que a gente possa cocriar os nossos desejos, firmar as nossas metas e correr atrás. Então, eu desejo muita prosperidade em todas as áreas de vida. Espero que vocês possam aproveitar esse floral, trabalhar esses focos, movimentar, ter fé, evoluir e transmutar a vida de vocês para limpar. Não é porque a gente precisa limpar, tirar o que está de negativo aqui, sentimentos, emoções, coisas físicas, para abrir espaço, para que as coisas possam chegar na nossa vida, assim que a gente abre os caminhos. Porque senão, não tem como. A gente está acumulado de coisas negativas, como é que a coisa boa vai chegar? Não chega. Então, a gente faça essas limpezas, além de fazer os pedidos, verifique, faça metas daquilo que você quer mudar para a sua vida, e aí, aos pouquinhos, nós temos um ano inteiro para trabalhar todos esses aspectos para fazer o nosso ano ser o melhor de todos. Então, feliz ano novo a todos vocês e até o próximo vídeo. Até o ano que vem.